Para quem está com as contas apertadas, todo dinheiro ajuda, ainda mais quando vem aquela graninha extra, né? Então veja se você tem direito a receber o abono do PIS-PASEP, que começa a ser pago neste mês. É um dinheiro que vai ajudar muita gente. Eu pago contas. Não tem como viajar, não. Muita conta? É, conta demais, sinal de ano, né? Tem Natal, tem dúvida. Os quase 23 milhões de trabalhadores que têm direito ao abono salarial do PIS-PASEP começam a receber o dinheiro no dia 15 de fevereiro e podem sacá-lo até 28 de dezembro. O valor varia de R$ 108,50 até R$ 1.302,00, de acordo com a quantidade de meses trabalhados em 2021. Para ter direito ao benefício, é preciso ter atuado durante pelo menos 30 dias no ano base, ser cadastrado no programa PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e ter recebido até dois salários mínimos médios por mês no período trabalhado. Empregados da iniciativa privada vão receber o benefício via caixa, de acordo com o mês de nascimento. Servidores públicos com direito ao PASEP receberão pelo Banco do Brasil. Já dá para consultar o valor pelo portal do governo federal. Uma boia que vai me ajudar a não me afogar mais ainda nas dívidas. A palavra-chave é cautela, buscar o melhor uso para aquele recurso, né? E efetivamente entender como esse recurso pode te ajudar no seu momento financeiro.